O município de Canelinha se une à campanha nacional de vacinação neste mês de outubro, promovida pelo Ministério da Saúde. A iniciativa tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação da população em geral, com foco especial nas crianças e adolescentes de até 15 anos, seguindo as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. O movimento, que abrange todos os estados, visa retomar as altas taxas de cobertura vacinal em todo o país. No dia 21 de outubro, o município realizará o Dia D de Multivacinação, um evento que marca o esforço concentrado para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. A Unidade Básica de Saúde José Domingos Dalsasso, localizada no centro de Canelinha, estará de portas abertas, das 8h30 às 16h, pronta para receber a população em busca de atualização de suas cadernetas de vacinação.